200 na execução, vamos então a Rebeca Andrade. Rebeca Andrade. E aí a Rebeca não é um aparelho que é da sua preferência, mas ela sai satisfeita, sorridente, leve, como sempre. Ana Paula, para falar um pouquinho aí da Rebeca Andrade, mais uma do Flamengo, a participar da trave, na última rotação, aparelho que por enquanto é liderado pela Jade Barbosa, com a sua nota de 13-0-0-0. Aí a Rebeca, Ana. É como você falou, Jade, não é... E aí a Rebeca Andrade.